Em Porto Alegre, de passagem para o comício com o presidente Lula, hoje à noite em Foz do Iguaçu, Dilma Rousseff afirmou que são falsas as acusações feitas pelo adversário Tucano. Segundo ela, o vazamento de dados aconteceu no ano passado, quando as candidaturas ainda não haviam sido oficializadas. O meu adversário, a campanha dele e o partido dele, eu acho que estão desesperados, porque a cada dia que passa eles perdem um apoio popular. Agora eu acho que eles estão querendo ganhar no tapetão.